Olá, eu sou a Michele Catoia do site Cachorro e Você. Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinco doenças muito importantes que podem levar até a morte o seu cachorrinho e que facilmente a gente poderia evitá-las se tomasse alguns cuidados. Então, vamos ficar até o final desse vídeo para saber um pouquinho mais sobre essas doenças e sobre como evitá-las. E eu faço esse tipo de conteúdo para ajudar principalmente os donos e os cachorrinhos. Porque se o dono tem mais informação, ele consegue levar isso como benefício do cachorro. E o cachorro também tem o benefício de não ficar doente. Se você gosta desses conteúdos entre cachorros e humanos, a gente faz com muito carinho aqui no canal para vocês. A gente tem vídeos de quarta-feira de manhã e de sexta-feira de manhã que a gente traz, né? Tanto de raças, notícias, doenças, histórias, que eu tenho certeza que quem gosta de cachorro gosta. Então, se inscreve aí, deixa o seu like, acompanha a gente, que a gente faz justamente para vocês. Não se esquece de conhecer lá meu site. Eu deixo um e-book grátis de adestramento básico para aumentar a sua comunicação e interação com o seu anjinho de quatro patas. Além também de fazer esse tipo de conteúdo para vocês lá de graça, para vocês poderem consumir. Conheçam lá, tem cursos muito legais. Vamos lá, conheço. Conhecimento nunca é demais. Música Bom, então vamos falar um pouquinho aqui agora das doenças. Bom, é o seguinte. A primeira doença que eu vou falar muito sério é a parvavirose. É um vírus que acomete o intestino do seu cachorrinho, fazendo com que ele faça cocô, sangue até. Ele corrói até o intestino, podendo levar a incepticemia, se houver rompimento mesmo do intestino. É muito difícil conseguir salvar quando pega, acomete principalmente filhotes. Isso não quer dizer que não acometa os adultos também. A gente pode evitar essa doença gravíssima simplesmente com uma vacina. Essa doença, ela fica, o vírus dela fica por dias, meses até vivos. Sem existir mais por cocô que o cachorro faz na rua. Você leva no pé, leva pra casa. Então não adianta aquela ideia de você... Ah, não vou vacinar meu cachorro, mas é só não tirar ele de casa. Não, você leva o vírus até o seu cachorro sem saber. Às vezes você nem sabe que aquele lugar que você pisou um dia foi cocô de cachorro e tinha um vírus lá e você tá levando a contaminação pra ele. Então muitas vezes, justamente a vacina, ela sai muito mais barata do que um próprio tratamento e às vezes você vai deixar o animal sofrer e morrer à toa. Então pensa nisso. Outra doença muito grave também e que se contamina da mesma forma também é justamente a sinomose. A sinomose, ela acomete o sistema nervoso do seu cachorrinho. Então o cachorrinho, ele fica com vários problemas no sistema nervoso, problemas gravíssimos. E muitas vezes, se ele não morrer, ele pode ficar paralítico com várias, várias sequelas gravíssimas. Você nunca mais vai ter um cachorrinho normal por conta disso. E também você consegue resolver esse tipo de problema somente com uma vacina. Mais uma doença aí muito importante é a leptospirose, que além de deixar o seu cachorrinho muito mal, essa é transmissível também para os seres humanos. Então muitas vezes, aquela ideia de que, ai, cachorro traz doenças, se ficar dentro de casa, não é só dentro de casa, né? Em qualquer lugar. Então se você vacinar, você aí também protege a sua família das doenças, além de proteger ele da vacina, tá? Então é muito grave, ela é transmissível por xixi de cachorro. E o cachorro da gente, eles não fazem ideia de que estão fazendo coisa errada. Eles cheiram, eles lambem o chão. Então, é o costume deles, então ele pode estar se infectando só com uma simples volta no quarteirão. Ou se der uma chuva até dentro da própria casa, porque muitas vezes o rato, ele se esconde, ele visita, né? As casas, os quintais das casas da gente. Então uma vacina aí pode defender não só o seu animalzinho de ficar doente, como você mesmo. A raiva, mais uma doença, até uma zoonose, porque também passa para os seres humanos. Nessa também é resolvida o problema com vacina e essa é gravíssima, porque depois que começa a aparecer os sintomas, não tem o que fazer. Morre mesmo. Essa não tem como curar, não tem como tratar, inclusive nos humanos. Então fiquem atentos, porque uma vacina pode resolver um problema de você perder um membro da tua família, além do seu animalzinho, né? Então é um problema muito sério. E a última doença que eu vou falar, que na verdade são duas em uma, infelizmente, é as doenças do carrapato. Tanto a babesiose como a erliquiose, que são doenças que acometem os cachorrinhos e podem levar a óbito, mas são tratáveis. Não é que nem a raiva, né? Todas as duas são tratáveis. Uma ataca mais o sistema visceral, as vísceras do cachorrinho, a circulação, o sistema sanguíneo do cachorrinho, o sistema circulatório. E pega o sistema imune. Ambas atrapalham muito o sistema imune. Essa daí, se você controlar a entrada de parasitas no seu cachorrinho, como pulgas, carrapatos, principalmente o carrapato que passa, tá? A doença do carrapato, por isso. Se você trabalhar com antiparasitário, você pode realmente defender o seu bichinho de pegar essa doença tão grave. Essa doença não passa para os seres humanos, nenhuma das duas, tá bem? Então, era isso que eu ia falar, assim, rapidamente sobre essas doenças, tá? Espero que eu tenha ajudado aí com essas informações importantíssimas, já que tá começando o ano. Começa cuidando do seu animalzinho, pensando nos dias de vacina, né? Então, é isso, gente. Obrigada por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho